Fiquei sabendo que o Lalate falou que no Cariri tem um grupo em fofoca Que fica o dia todo olhando os stories de minha mãe só É um grupo em fofoca que fica olhando os stories de minha mãe o dia todo Só pra falar seus invejosos Vem aqui, Davi Aqui, ó Oi, Davi, mãe Diz aí a Davi na cara dele o que a senhora estava dizendo Foi vendo só ela se afastando Ó, abriu a geladeira pra eu mostrar Eu agradeço a você mesmo Eu tô falando com toda a seriedade Não gostei, não goste, nem gostarei Nenhuma mãe vai gostar Nenhuma mãe que tiver juiz na cabeça Porque você ensinou que não presta, meu neto Bernardo é todo avançado Aí você vai Não me molhe não Aqui tem fogo, viu? Você quer que tenha um incêndio aqui? Dá essa garrafa de álcool? Dá garrafa de álcool? Menino, peraí Menino, incêndio! Oxe! Pelo amor de Deus, sim Eu tô dizendo que não gostei Nem gostem, gostarei Porque você ensinou free-fryer A Bernardo Aí Bernardo tem destruição de famílias Bernardo hoje não merece A Bernardo não morre Você não devolve mais nunca É isso que eu tenho ali Zé, que você não faça isso mais com criança A senhora me perdoa, dona Tama Me perdoa é Deus Agora tá aí, ó Com a fila no coração Eu não tô de brincadeira, não Você não pode Porque aqui é um perigoso Agora é feio Enfeta aqui É, ah, ah, ah É, ah, ah É, ah, ah É, ah, ah As partes Bota as partes Não, não, não Não, não Agora é que você em diário Pai a cara de rir Não foi Olha, olha, olha Olha, vem que aí o jeito da Natânia Passa na sandália, né? É, ah, ah, ah Ela botou pra dentro, tá? Ela botou pra dentro O que é, mulher? É, mulher É, ah, ah, ah O que é, mulher? Eu vi uma abóbora, dona Tânia O que é que tem meus pés? A senhora acabou de fazer a face Ela falou de você Conte, diga Acho bom que rico diz na cara Ah, Davi Falando de quem? Eu vou falar Fale, fale Eu posso falar? Fale Davi, diz Fale, fale Eu tô ouvindo a missa Fale, diga na cara Davi, diz Que você Fale, pode falar Que você é Pera, mãe Não, ele vai falar Vai Vai, vai falar Que você E a gente Eu tô na minha participação Da Santa Missa Respeita Ah, tá pra tão Ó, tá vendo? Dizendo a respeita de vocês Olha Isso é o meu Você tá certíssimo Olha, ela quer inociliar A composição do álcool Me dá vim pra ficar com ele Mulher, mãe É roubar Eu não, mulher Eu tenho um álcool Ela é roubar Eu tô olhando aqui Você é setenta Aí não deve Você é setenta O que é que tem? Esse balado Quando ela esquece Ela bota pra dentro A senhora me perdoou Pelo que o filho Perdoou Perdoou Mas tá desculpada Mas quem é o avô Você errou Você errou Mas ele tá tão bonitinho Não tá, ó Bonitinho esse nome De fênis É E rico, mãe Não tem jeito mesmo Sua mãe tá bem? Tá Graças a Deus Que vem pra acabar Falta ali De arrumar o mar Eu vou trazer Aí pronto Eu tô falando Eu quero exitar Ela com a senhora O que é? É É É É É Cadê a Leleque? Ei, Daís Mulher, tu não soube Da Leleque, não Mãe, dê um suco nela Por quê? Chegou aqui Pra herdar a mãe Para de tá desejando Coisa Você desejou Tá todo mundo de prova Coisa Foi uma velha dessa Minha mãe É minha mãe Mas é feia É minha mãe Eu amo Mas é Da mãe Eu vou dizer Do pra dentro Dona Bota o seu Bota a roupa Pra dentro O que é que tem O que é que tem O que é que tem Eu não tô vendo Igual Vai Vai Você Vai Ropa Mãe Mulher Ela roubou Uma Morpiosa Mulher Mulher Da igreja Mulher Ela tá Mulher Ela tá Mulher, mãe, abri o álbum de Davi E tá repondo, mulher Vixa, o álgebra Menina, olha aqui Bote, bote, mãe Não, não tem mais, eu tenho Então, tipo, roubou o chileiro Roubou o chileiro Labromadial Uma é, ela é, ela é Ela é, ela é Ela é, ela é Ela é, ela é Ela é Ela gustou a vida bem alta Tá com fome? Ô, Tonhão, como é que tá pronto? A senhora tá trabalhando aqui, não? Vem só almoçar, né, Tito? Não foi, manhã? Ah, senhora! Essa rocha tá aí com a épartida! Tá mesmo! Tô achando ela bonita, manhã? Manhã tá com inveja dela. Abençou logo, pega ali uma penca de alho, manhã tá com inveja. Eita, aí, ó. Eita! É chique que toma um chá gelado, né? Tito, aí toma quente, é? É, mas se não fosse o meu bolo, ia tomar chá com linho. Mulher, manhã pra passar na cara as coisas. Afi, Maria! Porque se for, né, ok. Tem que ter. Eu faço 30 anos, viu? É o uso que ela pega? É. Olha, ela gosta já. Ela não tá atrás de um banho, ela tá atrás de uma herança.